Meus amados e minhas amadas, muito obrigado pela ternura e pelo acolhimento. Hoje, São Mateus nos traz um assunto por demais atual. Ele diz que um certo dia, que era sábado, Jesus andava por aquelas estradas de Israel e os discípulos estavam com fome. E vendo uma plantação de trigo, começaram a tirar espigas e a comer. Pois os fariseus censuraram Jesus, porque ele permitiu que os discípulos comecem, fizessem alguma coisa no sábado. E é daí que vem a expressão de Jesus. O sábado foi feito para a pessoa humana e não a pessoa humana para o sábado. Mas será que Jesus Cristo está desrespeitando o sábado, que para nós é o domingo hoje? Não, Jesus Cristo está colocando as coisas nos seus devidos lugares. Por exemplo, o domingo para nós é o dia do repouso, precisamos repousar, recompor as nossas forças. O domingo é o dia da família, de estar no aconchego da nossa casa. E o domingo é o dia de louvar a Deus, sobretudo na Assembleia Litúrgica, para nós da Eucaristia. Mas pode acontecer que haja uma necessidade de socorrer um pobre, um doente, um acidentado. Então, ele tem prioridade em relação à nossa devoção, ao nosso louvor a Deus? Não, nós não podemos viver a religião como uma camisa de força, como se fosse uma forma de gesso. O domingo é para a glória de Deus. Mas quantas vezes nós, por exemplo, precisamos fazer um mutirão para ajudar um pobre que a casa caiu? Para levar alguém ao pronto-socorro? Não, nós, o nosso Deus não é um Deus que está na esquina procurando nos multar. É um Deus rico em misericórdia. Por isso, podemos dizer em relação ao domingo, o que Jesus disse em relação ao sábado. O domingo foi feito para a glória de Deus e não para escravizar a pessoa humana. O que eu estou fazendo com o meu domingo? Muito obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto